Bom gente, sejam todos e todes e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, o Arte em Ação, meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes e terapeuta, bom gente, vamos lá começar mais um vídeo desse canal, naturalmente fiz uma homenagem ao Ed Soares antes do nascimento, Pelé, hoje vou estar prestando a minha homenagem, homenagem simples, mas de coração aí para a Rita Lee, aproveitar e mandar também em especial para minha irmã, minha irmã Tatiana, que adora a Rita Lee, então fazer uma homenagem a minha irmã e fazer uma homenagem também a Rita Lee, né? Então, bora lá fazer aí a nossa homenagem, então vou desenhar a Rita Lee, então vou começar por um circo, vou começar esboçando aqui e é claro, não teria como não deixar aí como de fundo aí a música da Rita Lee tocando, então vou esboçar aqui, a Rita Lee, ela tinha, como a professora Marcia sempre falava, aquela ali é um texto de um livro, ali é uma frase de um livro, um bom desenhista é um bom observador, então quanto mais características você conseguir pescar e pegar de um personagem, uma pessoa melhor, então a Rita Lee tinha um olho bem, um rosto bem arredondado, então vou fazer aqui uma linha para os olhos, o olho da Rita Lee também era um olho bem, bem arredondado, bem, bem expressivo, então buscando aí se... fazendo aí uma... e tentar fazer um olho também bem... e tentar fazer um olho também bem... uma coisa bem característica da Rita Lee também é o nariz dela, assim, um nariz bem redondinho, parece meio fusquinho, né, tem um narizinho de fusquinha, bem arredondado, vamos lá... um nariz bem redondinho, mesmo... fazer aqui uma sombra... e uma característica da Rita Lee é a maçã do rosto, ela tinha uma maçã do rosto bem... bem forte, bem marca do rosto dela, essa maçã do rosto bem acentuada, assim... fazer uma sombra aqui para acentuar bem essa... essa maçã do rosto... então uma das características bem fortes da Rita Lee é o nariz, bem arredondado... essa maçã do rosto bem acentuada... e a boca, né... deixa a boca grande também, expressiva também... estão tentando pegar aí as características aí dentro dela... pega lá... perdoa... se Deus quiser... Então é o rosto arredondado, o queixo também aqui e essa sombra aqui também. E uma característica bem da Rita ali é a questão dos óculos, então não teria como não desenhar os óculos dela, ela estava sempre com os óculos. Então eu não podia deixar de desenhar os óculos dela, que é uma marca bem icônica da Rita ali. Vou espagar um pouco essas linhas aqui que eu utilizo para fazer o... E aí uma outra marca bem icônica da Rita ali que é a questão do cabelo, não tem cabelo vermelho e tal. Então tem coisas bem da Rita ali, o óculos, o cabelo, além das características mais de detalhe aí do rosto, enfim. Música Nossa, interessante a música, né? Se Deus quiser eu vou morrer bem velho, então Rita ali com certeza viveu bastante aí, vó e tal, né? Música Mas com certeza a Rita ali pediu e foi atendida, aí morreu bem... Teria muitos anos de vida aí, com certeza. Contribuiu muito aí para a música brasileira, acho que não tem como dizer que com certeza o trabalho dela com certeza contribuiu muito aí para a nossa música. Música Então enfim, não teria como não prestar aí uma homenagem aí para a cantora Rita ali, acho que um dos grandes ícones aí da nossa música. Então, vou fazer rapidinho só para brincar um pouquinho aí, não teria como não colocar um pouquinho de cor aí nesse desenho, tanto no batom, quanto mesmo no cabelo, né? Então vou fazer uma coisa bem rapidinho só para ficar bem cara de Rita ali. Música Teria como fazer esse desenho sem trazer aí esse vermelho aí, tanto vermelho do batom quanto vermelho do... E o cabelo ficaria incompleto. Música Eu falei uma pequena homenagem, cinzela, singela, mas... Música 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 Normalmente ela usava o óculos também, era colorido. Música 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 Música